O que vai ficar no final do vídeo? Tocantil, tocantil, tocantil Uhul! Ahahahah! Uhul! Hahahaha! Hahahaha! Ihhiihihi! Buuuu e already! É real! eu não entendi um cara no capítulo com a propósito missoumo e sufici que diga o o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.